O aumento de casos preocupa. Em 24 horas, Goiás bateu mais um recorde. 6.143 pessoas foram confirmadas com covid-19. Na manhã desta sexta-feira, 88% dos leitos de UTI exclusivos para covid em adultos estavam ocupados. Na enfermaria, esse número era menor, 55%. O número de vagas, que em junho do ano passado chegou a mais de 580, hoje está em 184. Dessas, 21 são para crianças. O governo acredita que nas próximas três semanas, 50% da população goiana tenha se contaminado com a Ômicron. Um levantamento genético feito esta semana apontou que a predominância da variante no estado é de 100%. Ou seja, não foi encontrada nenhuma amostra das outras variantes aqui em Goiás. Esse médico infectologista acredita que esse crescimento pode, de fato, provocar mais uma vez a saturação no sistema de saúde. O número de internações acontece duas a três semanas depois. Então, se nós estamos tendo um cenário de elevação de diagnósticos, nós podemos esperar, para meio ou final de fevereiro, um aumento de internações. Pode ser que isso não venha na mesma intensidade, ou seja, eu tenha mais diagnóstico e não tenha o mesmo tanto de internações. Mas que vai ter um aumento de internações, isso o mundo mostrou. A gente viu isso na Inglaterra, a gente viu isso na África do Sul. Você tem um mundo de casos acontecendo e você acaba tendo um maior número de internações, sim. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 40 novos leitos foram abertos desde o último domingo em Itumbiara, Formosa e Goiânia. Mais dez vagas pediátricas estão sendo preparadas para os próximos dias no Hospital Centro-Norte, em Uruaçu. Mas, apesar de tanta gente contaminada, os números de internações e mortes não acompanham essa explosão. Todas as vacinas que nós temos hoje foram feitas baseadas na sepa inicial de Wuhan, que não circula mais. Então, são vacinas que, teoricamente, estão desatualizadas. Nós temos proteção para a Gama, para a Delta, com as vacinas. Para a Ômicron, a proteção é menor e eu preciso de três doses. Porque a mutação que ela teve faz com que ela escapa da vacina. Então, ela ainda protege, porque existe proteção residual. Tanto é que nós estamos vendo formas muito mais leves nas pessoas vacinadas e, nas pessoas não vacinadas, as formas têm se apresentado de maneira pior. Então, as internações hospitalares e os leitos de UTI são ocupados muito mais por pessoas não vacinadas do que por pessoas vacinadas. Para o médico infectologista, novas mutações do coronavírus provavelmente vão continuar surgindo. Mas a convivência com o homem não será tão avassaladora como o que já passamos. Mas, para isso, precisaremos aprender a conviver com a covid, o que não significa abaixar a guarda. O controle da doença a gente não vai conseguir, já está demonstrado, porque o vírus tem essa capacidade de mutação muito grande. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ir se enfraquecendo e causar só a doença menos grave a partir de então. Agora, qual que é a recomendação que o senhor tem para dar para as pessoas? Porque a gente vê muita gente já não usando máscaras, principalmente no interior, aí o pessoal dá aquela relaxada, né? Se eu tenho um risco aumentado, eu tenho uma idade acima de 60 anos, ou eu tenho alguma comorbidade, obesidade, pressão alta, eu tenho que redobrar os meus cuidados, buscar usar máscara, buscar evitar ambientes com muitas pessoas, fazer as três doses da vacina. Então, isso tudo é muito importante.